Em nome do pai e do filho do espírito, senta a mim que hoje o Corinthians arrebite o Boca Lela Buboninha, meu irmão. É... Oito. Mas oito o quê, meu irmão? Oito desfalques, é... Não tá fácil, mas também não tá difícil, depende. Casão é um baita de um convidado e essa aqui é verdade. É... Oito. Mas de novo isso? É oito o quê? Oito desfalques? Oito vezes que você me chamou pra vir aqui, é... Mas a Globo não tem liberado. Esse aqui é verdade, né? É verdade mesmo. Minha band é a maior emissora do país. Mimor transmitindo a Libertador hoje, né, o Corinthians? É... Oito. Oito o quê, meu irmão? Para com isso! Oi. Oi. Tudo bem? É... Prazer tá aqui. Casal, é o primeiro jogo 0x0, né? Hoje vai ser na Argentina, né? E qualquer empate vai pros pênaltis. Eu já sei a resposta, meu irmão. Esse aqui é verdade. Mas qual a porcentagem de chance do Corinthians passar hoje? É... É pra passar? E isso? Ah... É... É... 50%... É... É um jogo muito equilibrado. Eu não era pra você responder isso, meu irmão. Cortou o clima do programa e levou pra intervalo de arrota.